E aí, meus bidos viajantes do tempo, meus bidos que querem voltar para o futuro, meus bidos McFly. Bom, galera, hoje estou aqui para finalmente terminar a trilogia magnífica que é De Volta para o Futuro. Então, a pedido de Pedro Henrique e nenhum pedido da Lulu Top, que fez do primeiro filme e do segundo filme. Será que ela não gosta desse filme? Bom, vamos fazer aí os 10 melhores momentos de De Volta para o Futuro 3. Galera, antes de tudo, eu queria dizer que foi uma honra fazer os 10 melhores momentos dessa trilogia, que é a minha trilogia favorita de todas e por mais que tenham alguns momentos que ficarem últimos ou que não apareceram, não desmerece nenhum deles. É cada momento, cada segundo é perfeito para mim. Eu amo todos os filmes inteirinho assim e, cara, é isso. Muito obrigado por me proporcionar este deleite. Em décimo lugar, Marty deixa de apostar uma corrida e muda o seu futuro. Bom, galera, eu estou falando do final do filme, quando o Marty praticamente teve um aprendizado de lição nos três filmes em relação de que ele não deve se deixar levar por pessoas zoando ele ou apostando coisas com ele, sabe? Porque uma coisa que a gente percebeu muito é que ele não pode ser chamado de covarde, que ele já fica pistola e isso ferra muito com ele. E isso mostra em De Volta para o Futuro 2 que vai ferrar com o futuro dele. Então a gente quer que ele melhore tudo isso, né? E aí, quando chega lá no finalzinho do filme e aparece o... Acho que é Brad, o nome do cara, para apostar uma corrida com ele, ele começa a mexer no volante, a namorada pediu para ele não fazer isso e ele quer apostar a corrida. E aí, quando o sinal fica verde, o carro vai e ele dá uma virada para trás assim. E aí, aparece um fusquinha mostrando que ele teria abatido o carro e o papel da garota sobre o futuro muda. Cara, é sensacional. É muito bonito e é tipo, é muito legal esse momento. E dá um ar muito gostoso. Tipo, quando você vê aquilo, você fica... Nossa, caralho! Uh, que beleza, tá ligado? O que que tá havendo? Me entrou? Você segura em alguma coisa? Você fez de propósito? Você acha que eu sou idiota para correr com aquele imbecil? Eu ia bater naquele Rolls Royce. Está demitido. Apagou. Em nono lugar. Doutor encontra o amor. Bom, galera, eu fico meio dividido em relação a isso. porque eu quero praticamente colocar dois momentos aqui. Um seria quando ele realmente conhece ela, que eles começam a conversar e começa a rolar uma boa química entre o Doutor, M.T. Brown e a Mary. Errou! E aí, eles estão, sabe, seguindo o caminho e o Marty tá ficando de vela e aí eles chegam lá na casa dela e o Marty fala, Doutor, temos que ir embora, tá ligado? E tipo, é muito bonitinho, tá ligado? Você torce muito pelo Doutor com a Mary. E uma outra cena é quando eles começam a falar de Júlio Verne, que os dois mostram que gostam das mesmas coisas, tem o mesmo interesse e estão super apaixonados, tá ligado? Que é antes de dar uma briga ali depois, né? Porque ele tem que voltar pro futuro e ela não acredita. Então, são essas duas cenas em que, tipo, mostra muito da conexão dos dois e a gente torce muito pelos dois. É muito fofinho e... Ai, que lindo! Emmett Brown, as suas ordens, senhorita. Ah, eu... Eu sou... Clayton. Clara Clayton. Mas não é problema algum? Doutor, ela disse que já está bem e nós temos que ir. Moça? Que tipo de ciência? Astronomia? Química? Sou estudioso de todas as ciências. Doutor? Nós temos que ir. Você leu o Júlio Verne? Eu adoro o Júlio Verne. Eu também. Eu jamais conheci uma mulher que gostasse de Júlio Verne. Jamais conheci um homem que fosse igual a você. Em oitavo lugar, o doutor realmente percebe que o Marty está em 1955 com ele. Bom, eu estou falando do começo do filme, né? Exatamente depois daquele baque que o doutor teve no final do segundo filme, ao ver o Marty ali cair no chão, ele está na casa dele e acorda com o Marty ali, o Marty até com o pézinho no skate aí. Essa seria muito engraçada, cara. Porque aí o doutor, ele bate no Marty e aí ele cai em cima do skate, o skate leva ele até o piano. Aí o Marty começa a falar tudo pra ele, de que ele veio do passado e deu merda, e aí deu coisa no futuro. E aí o doutor vai, tipo, tocando no piano, ele vai tocando o som super tente, é muito bom, cara, é muito bom. E aí ele se toca de que vai ter que ajudar o Marty novamente pra salvar ele do passado. E até porque depois, antes eles não sabiam, né, que o doutor ia morrer, e aí quando descobre, piorou. Mas eu estou falando exatamente do começo, tipo, toda a cena na casa ali, quando o doutor realmente percebe que o Marty está ali com ele. Portanto, eu presumo que o Marty e o veículo do tempo foram transportados à frente do tempo para o ano de 1985. Depois disso, eu não me lembro de mais nada. Sem dúvida, isso foi um tipo de imagem residual. Doutor, calma, tá bom? Tenha calma, sou eu, o Marty. Não, não pode ser você. Mandei você de volta pro futuro. Tá certo, doutor, tá? Mas eu voltei de novo, voltei do futuro. Seu amigo no tempo, doutor Emmett L. Brown. Primeiro de setembro de 1885. Eu não sabia que podia escrever uma coisa tão tocante. É, eu sei, doutor, é lindo. Em sétimo lugar, doutor tomando o bang pra acordar. Cara, essa cena é muito boa, porque o doutor, ele toma um drink, tipo, ele não tomou nenhum a noite toda. Ele ficou só falando da Mary. Parece eu na vida. E aí, quando ele tomou o drink, ele capotou, cara. E aí, tipo, foi muito bom, cara. Porque aí o Marty chega e o Marty é o primeiro drink. E aí, tipo, é. E aí, eles começam a fazer um drink cheio de pimenta e não sei o que, e os caramba. E aí, quando ele toma, tipo, ele acorda, assim, não sei o que e tal, ele bota a cara lá na água de cavalo. Tipo, é uma cena muito, muito engraçada. E é isso, cara. Eu não vou nem falar mais. Você sabe o que eu tô falando e você, tipo, com certeza adorou essa cena. Amém. Amém. Emmett, não! Doutor, doutor! Quantas ele tomou? Tomou só uma. Só uma? Ah! Ah! Não despertou. Ah, é? Isso foi só um reflexo. Vai levar mais uns minutos pra misturar limpar a cabeça dele. Ah, perfeito. Em sexto lugar... O final, galera. Mano, é... Por que o final? Porque o final te dá um ar glorificante de agradecimento, sabe? É muito bom, assim. Você já sente a saudade de que você não vai mais ver aqueles personagens, mas você fica muito agradecido porque foi uma ótima história e foi muito bom acompanhar os três filmes, sabe? E você rir, se divertir, ficar tenso. Então, cara, é muito legal e você ver ali o doutor dando enquadradinho, assim, né? Num bagulho dentro de tela, assim, a foto dos dois lá no passado, no Velho Oeste. E aí eles dão adeus e ele tá num trem, numa máquina de trem e ele tem dois filhos, o Júlio e o Verne. Então, cara, é muito bom ver aquela cena, tá ligado? E a garota ali, a namorada do Martin, entendendo tudo, de uma certa forma. E o doutor falando que o futuro não está escrito, né? E a gente faz o nosso próprio futuro. Tipo, uma lição de vida do caramba, tá ligado? E, cara, é... Ai, meu... É muito lindo, cara. E aí, tipo, o trem vai lá e começa a voar e faz igualzinho no primeiro filme e fecha entrando na tela. Cara, sensacional. E os nossos filhos, Júlio e Verne. Afastem-se! Meninos, apertem o ciclo! Pra onde vai agora? De volta pro futuro? Não. Eu já estive lá. Em quinto lugar, Doutor Salva Marte do enforcamento. Cara, essa cena, mano, meu amigo! Mano, porque, tipo assim, ela é muito tensa porque o Marte começa a se ferrar, tá ligado? Primeiro é legal, né? Ele fazendo o passo no Michael Jackson, ele dando a rodadinha, foi aquela cena... Mano, depois que eu vi aquela cena, o tanto de vezes que eu tentei fazer o passo no Michael Jackson, foi graças a Marte McFly. E aí, ele começa a fugir e aí ele não consegue porque ele é pego pela corte, começa a puxar ele pelo pescoço, você fica tenso com aquilo porque, mano, aquilo deve ser a pior coisa do mundo. E, tipo, o Marte tá realmente com uma cara de enforcado. E aí, o Biff pega ele lá e sobe ele. E, tipo, você fica muito tenso e fala, meu Deus, tá ligado? Tipo, você sabe que é um filme e você sabe que ele é o principal, então provavelmente ele não iria morrer, mas aquilo te deixa tenso de qualquer forma. E, outra, o ator tava realmente sendo enforcado naquela cena, tipo, ele tava realmente ficando sem respirar. E aí, o Dr. Emmett Brown vai lá, aponta a arma e atira. E, tipo, nossa, ele já chega ameaçando, né? E, cara, é muito legal o Dr. Emmett Brown roubando a cena como sempre e sendo sensacional. E a gente pira muito, né? Porque a gente não sabia como é que tava o Dr. no passado ali em 1895, 85. E é muito legal, é muito legal. E, tipo, meu Deus. Olha só como ele balança! Há muito tempo não temos o encortamento. Isto acerta a pulga nas costas de um cachorro a 100 metros, Tannen, e estou apontando pra sua cabeça. Em quarto lugar, Marty salva o Dr. com um frisbee e depois tira uma foto com ele. Cara, eu estou falando exatamente da festa ali do baile que tem em 1885, em que eles, pô, eles estão brincando ali, se divertindo, até que tem uma hora que o Marty começa a dar uns tiros ali nos brinquedos e ele acerta todos. É muito legal, o cara até dá uma arma pra ele. E aí chega a hora que o Buffett Turner chega e aí ele começa a zoar com o Dr. começando a mexer com a Mary e você fica pistola com aquilo porque você quer que o Dr. seja feliz, tá ligado? E aí o Buffett em um certo momento fala que vai matar o Dr. antes e você até fica meio incrédulo com aquilo porque uma coisa que eu fiquei pensando muito é se o Dr. ia conhecer a Mary de qualquer forma sem o Marty e provavelmente ele teria ido pra esse baile, como é que ele não morreu, tá ligado? Porque dessa vez ele foi salvo pelo Marty mas no passado anterior não tinha o Marty. Então, sabe? Fica muito isso na cabeça. Mas de qualquer forma, cara, é muito legal porque aí o Marty só pega o filho e joga e tipo, nossa, ele acerta e é muito legal. O chapéu até é bom assim. E cara, é muito bom essa cena e eu gosto pra caramba dela. Exatamente por causa disso. eu o condeno ao inferno. Você. Acalma aí, idiota. Em terceiro lugar, Marty dança para Buffett Turner, o cachorro louco. Cara, eu tinha convidado dela antes, certo? Exatamente, cara, eu amo essa cena, cara. Ela precisava estar aqui porque, primeiro que eu gosto muito dela, acho muito divertido o Marty ali com aquela roupa toda estranha chegando ali no faroeste, todo mundo zoando com ele. E aí, o time do cachorro louco chega ali, né? E eles começam a zoar com ele. E aí, você tem um momento em que o Marty começa a ser ameaçado e aí o Buffett decide dar uns tiros assim no chão e ele faz um pezinho, cara, e é muito bonito, cara, ele vai fazendo a dança ali, ele dá um rodapé, vai, cai assim, sujo o cara e aí, ele já começa a correr, pula um negócio e foge e é muito bom então, é toda essa cena. Vamos, Marty! Vamos, Marty! Você é melhor do que isso! Vamos, Marty! O que é isso? É melhor correr, Skiro. Vamos, pega ele! Em segundo lugar, a jornada para voltar para o futuro. Bom, galera, toda a cena do trem, toda a cena do trem, a partir do momento que eles entram na locomotiva com um bagulho assim como se eles fossem um bandido pra fazer uma experiência científica e até a Mary chegar e aí o Marty tem que jogar um skate e aí o doutor sai com o skate e faz aquela cena super romântica assim dos dois voando no ar, o que hoje em dia dá pra você ver muito CGI assim, mas de qualquer forma é muito bonita e aí o Marty viaja para o futuro. Cara, toda a cena, toda a tensão, o lance do trem tá mudando as cores, o barulho e a Mary tá lá tentando voltar pro doutor e você quer que o doutor veja logo e aí ela chega e aí o doutor vem só que aí ela começa a cair e dá merda e eles tem que pegar um ou outro mas não tem salvamento e tipo, meu Deus, tá ligado? salvação, meu Deus, salvamento não existe, né? É uma baita de uma cena bonita e gigante e que eu não vou conseguir colocar ela inteira aqui mas vou colocar aqui os momentos mais importantezinhos dela, né? Emmett! Doutora! Tá claro que o povo ficou Doutora! A doutora vermelha vai explodir! Doutora! Em primeiríssimo lugar Marty derrota o Tenner Marty derrota o Cachorro Louco cara, essa cena ai meu Deus a inspiração com Clint Eastwood e, mano, todo o lance ali dele tomar o tiro e depois ele levantar e bater e aí toca a música e aí ele bate de novo e o cara cai num esterco e é muito boa, cara ele depois eu odeio o esterco ele gosta do bagulho verde mal do jeito, cara cara, é muito boa meu Deus a hora que ele toma o tiro ele, cara, chora e fica aquela tensão e você não vê ninguém chorando mas você vê que tá todo mundo tipo, desacreditado da vida, tá ligado? e aí quando o cara chega lá perto ele só dá voador assim que após o cara dá um soco aqui ele parece o Superman nessa cena, tá ligado? ele fica assim aí aí ele vai lentindo e só vai só tomo na cara dele cara sensacional é uma das minhas cenas favoritas da trilogia por inteiro eu amo essa cena bom galera é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi isso agradeço pela trilogia de De Volta para o Futuro aqui em 10 melhores momentos se você é novo no canal deixa um like se inscreva no canal se você já tá no canal compartilha pra galera conhecer o canal e se você não gostou desse vídeo você tá meio errado aí, cara esse vídeo até que ficou bom ficou bom comente aí os 10 melhores momentos que você quer ver aqui no canal beleza? é isso falou tá